A gente já falou aqui sobre retomada de obras inacabadas e paralisadas, mas na véspera do Dia das Mães, uma notícia que traz mais tranquilidade para elas. Mais de 3 bilhões de reais estão garantidos para segurança no programa Dinheiro Direto na Escola. A intenção é que o dinheiro seja usado para enfrentar e prevenir a violência nas escolas. Com base nos recentes episódios de agressões e até mortes em unidades de ensino, a resolução traz sugestões de como aproveitar os valores repassados. O texto sugere investimentos em infraestrutura tecnológica, como por exemplo a instalação de sistema de controle de entrada e saída de alunos, a aquisição de câmeras e sensores de movimento e ainda pequenas reformas para garantir, além de segurança, o bem-estar de alunos, professores e colaboradores. Os recursos que estão disponíveis nas contas bancárias do programa Dinheiro Direto na Escola também podem ser empregados em cursos e oficinas de capacitação em proteção e defesa em casos de ataques às instituições de ensino. De que forma a professora deve agir? Como se alguém se machucar? Quais são as primeiras medidas? Então você precisa ter também uma escola estruturada, formada, e aí é um caráter mais formativo de desenvolvimento humano, para que as pessoas estejam habilitadas a tomar as primeiras medidas. Este especialista aprova a medida do governo federal. Ele ressalta a importância de promover um ambiente que seja seguro, saudável e acolhedor nas escolas brasileiras. A escola não é aeroporto, a escola não é presídio, então a escola tem que ser um lugar acolhedor, um lugar inclusivo, um lugar que chame as pessoas e ter continuamente cercas elétricas muito altas, detectores de metais, escoltas contínuas na porta da escola. Isso pode inibir e tirar um pouco essa característica da escola de ser esse ambiente mais livre de desenvolvimento das crianças e dos jovens.